Vem do swing da coruja! Bate no teito! Laia, 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 100%, 100%, lia, laia, 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 laia,ffectandeio! Se tem vendiga, dá o que quiser, vem de cá, a coruja trouxe buide-парantar. Hoje a África em fogo sereno, mostra raça, força de um caudar. Se tem mandinga, batuguejê, vem ligar A coro já trouxe do Ilê, meu cansa Hoje a África em pontos querendo Mostra a raça, força de um povo Altivo, Altivo Leão, defensor da história Exalta imponência, existência e glória Sou eu, a África, mãe da beleza Sultuosa, florabeço e riqueza Olha o que eu guardo, só a tristeza que se cura Não sou goxo ou com bozura, tô pistando o seu olhar Girar, mas corre na safada sem parar A zebra é livre pra viver esse lugar Viva em Guiné, pra quem quiser Ao coro do Maria em Angola, canta ao pé Viva em Guiné, pra quem quiser Pela luz da cruz da dito, ilumina nosso chão Chegou, criou o contador e revelou Belas lembranças O sereno foi buscar inspiração Com os filhos, esse chão A negritude é nossa herança É negra arte, patrimônio mundial Que não se quebra, é talhada na madeira Hoje é pior, na memória de um povo Moldo, barro, cansa, praga, transforma, vacineira Viva que dança, viva a pão do terreiro O morro existe, merece respeito Do sema ao jogo Bacu, cansa, escra, luxê Herança africana, baixar O samba é escola para o mundo Fica, mandinha, batu, bexê Vem, diga, a coruja, bruxa, bruxa, bruxa Vem, diga, a coruja, bruxa, 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 bruxa Encontro seremos, mostra a raça, força de um povo Altivo, Altivo Leão, defensor da história Ressalto imponência, resistência e glória Sou eu, a África, mãe da beleza Situosa, flora, berço de riqueza Olhe o teu mar, só a tristeza que se guarda Não sobrou, sou tão bozulha, com a pistão do seu olhar De nafascora e na safana se fará A ser feliz para viver a cidade Fiquem, diga, diga, pra quem tem fé Ao corão do mar e em Angola canta o pé Fiquem, diga, pra quem tem fé Pela luz da cruz do Egito ilumina nosso axé Chegou, criou, contador, ninguém derrubou Pelas lembranças, o seleno foi buscar admiração O que se chama negritude, a nossa herança É reina, arte, patrimônio mundial Que não se quebra, é pareada na madeira Foz da violência, a memória de um povo Novo barulho, essa parha, faz forma brasileira Que transidência, vira todo o terreiro O povo resiste, esperança e respeito Do samba ao jogo O que se chama negritude, a nossa herança O que se chama negritude, a nossa herança Se tem mandiga, faz com que ser Beijinha, a coruja prostituirê Eu cantar, hoje a África em porto sereno Mostra a raça, força de um vová Se tem mandiga, faz com que ser Beijinha, a coruja prostituirê Eu cantar, hoje a África em porto sereno Mostra a raça, força de um vová Tio, o leão, detenção da história Exalto imponência, resistência e glória Sou eu, a África, mãe da beleza E com o ódio, a clora, penso de riqueza Olha o que é pago, foi despego a decisão Eu sou Deus, com a amostura, tanto estando o seu olhar Tirar, faz correm, não só pena sem parar Mas sempre é livre pra viver nesse lugar Fiquei, Guilherme, pra quem tem fé Ao corão do mar e em Angola, cantor de Fiquei, Guilherme, pra quem tem fé Pela luz da cruz do Egito, ilumina nosso axé Chegou, criou, o contador me revelou Pelas lembranças, o sereno foi buscar inspiração Com os filhos que existiam, a negritude é nossa herança É negra arte, patrimônio mundial Que não se quebra, é talhada na madeira Forçado em mouro, na memória de um povo Morro, parlo, fecha a palha, faz sua alma brasileira Fiquei, candidato, viva ponto do terreiro O morro revide, merece respeito Do serra ao jogo O arco tem seis, meu mochê E a dança africana vai ser O santo da escola para o mundo Se tem bandinha, bato o queixê Vem virar, a coruja, cruce do Iê Não cantar, hoje a África em Coroce Mostra a raça, força de um povo Se tem bandinha, bato o queixê Vem virar, a coruja, cruce do Iê Não cantar, hoje a África em Coroce Mostra a raça, força de um povo Voltei, hein? Vem virar, a coruja, cruce do Iê Vem virar, a coruja, cruce do Iê